Um forte abraço e leve sincero aí certo meu mano Caminhada é o seguinte, muita atividade Muita atividade aí o vapor aí, hoje é dia de plantão Quebrada tá como truta, só para os filhos da puta Querendo te atrasar, vai de fuga e vou passar Fugue e ato, tu assusta, faz barulho na madruga Brinco vai denunciar, vai se brotar, vai tomar Quebrada tá como truta, só para os filhos da puta Querendo me atrasar, vai de fuga e vou passar Porque ato, tu assusta, faz barulho na madruga Brinco vai denunciar, vai se brotar, vai tomar É o bode da Mizuno que tá pisando nas nuvens Nessa tropa que eu patrulho, droga, vem pelo iFood Depois viu, entendi nada, viu? E pensou que ela acha e sua filha na revoada Sentado e fumado, spike Ela aceita pra caralho, eu nem vou falar o nome Já pensou se a casa cai e eu perco o iFone Vários vídeos dela, logo a atendente da sinclone Entrei na sua mente, deu pra perceber pelo semblante Só para os filhos da puta, querendo me atrasar Quebrada tá como truta, só para os filhos da puta Querendo me atrasar, vai de fuga e vou passar Porque ato, tu assusta, faz barulho na madruga Brinco vai denunciar, vai se brotar, vai tomar Quebrada tá como truta, só para os filhos da puta Querendo me atrasar, vai de fuga e vou passar Porque ato, tu assusta, faz barulho na madruga E curva denuncia, vai se brotar, vai tomar Tá aí o passe desse raro Tchau Tchau